Ele está preocupado com a tua roupa Deus está preocupado com o teu coração hoje aqui Deus está preocupado com o teu coração Deus está preocupado com o teu coração Deus está preocupado com o teu coração Ao fim do que passa no meio da igreja Ao fim do que passa Ao fim do que passa Ao fim do que passa na cabeça de cada jovem Mas quem joga em que caba no corpo Ao fim do que passa que tem isso Jesus Mas mesmo essa noite eu estou dizendo É a noite que prepara o altar Aqui nessa noite Ele já chegou Quem veio adorar agora Quem veio adorar agora Quem vem rebarem a encoderar A caralho Rebarem a encoderar Porque tem jovem aqui dentro Que estarão pedindo 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 Se o vaso E perdesse Se o vaso tivesse ligado Caminhasse mesmo Com quem chegou Epa, 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 epa Ebra, epa, epa, epa Ebra, 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 ebra Ebra, 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 ebra Ebra, epa, ebra, ebra, ebra Porque tem jovem aqui que tá acorrentado É por isso que tem jovem aqui não tá conseguindo a nu Meu Deus, muito é Epa Eita Já chegou o garante mesmo aqui, hein Eba, eba, eba Eba, eba, eba Eba, eba, eba Eba, 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 eba Eba, 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 eba Ele falou, não está vendo esse império, se não o tem nação, agora tudo vai passar. A igreja, a igreja, a igreja, quando acordei o mundo espiritual, que vai ser quebrado agora. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, quando acordei o mundo espiritual, que vai ser quebrado agora. E bem sei eu, que tu pode, em um dos seus planos, podem se fechar. O pátio é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Diga, vem, eu não sei se fechar, eu quero ver a tua voz. Diga, vem, eu não sei se fechar, pode ir teus meus. Diga, vem, eu não sei se fechar, eu não sei se fechar, eu não sei se fechar. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL